Música Cacheado, beleza galera? Então bora pro vídeo né mano Música Então galera é isso, tô saindo aqui né Cortar o cabelo hoje, meu cabelo como é que tá aí ó Gente, quando eu vou cortar eu penteio meu cabelo Porque eu acho mais prático, fica mais fácil também pro garbeiro cortar meu cabelo né E gente, se você já gosta desse tipo de conteúdo, já deixe seu like Já se inscreve no canal, porque nesse canal te ajuda aí a deixar seu cabelo crescer Te ajuda a cuidar do seu cabelo, sem ele crespo ou cacheado Então se você é novo por aqui, tamo junto, dê essa força pra gente E dê seu like, porque quando você deixa o like, você me ajuda demais a divulgar o canal Então é isso gente, eu tô indo aqui de pé Então vamos chegar aqui na barbearia, vamos chegar Já tá esperando já papai Tá esperando né Barbearia Abriu os barbearia galera, olha aí ó Olha o fera que vai cortar meu cabelo hoje aí ó É isso aí rapaziada ó, olha a barba do moleque Éga mano Aí galera eu entro na barbearia, que por sinal é bem top Veja aí como é que está meu cabelo, tá bem grandinho Galera essa barbearia ela é muito boa Ela fica localizada aqui em São José dos Piais Cidade metropolitana de Curitiba, onde eu moro E galera é muito top, tá aqui o lavatório, a gente lava o cabelo Um notebookzinho que coloca a música E é muito top, vamos que vamos Então galera vamos lá Começar a cortar esse cabelo aí Olha só, jogou um negócio ali Bom que vamos hein família A felicidade da criança em saber que vai cortar o cabelo hein Gente eu fico agoniado quando meu cabelo tá grande nas laterais Por isso que eu corto Beleza? Mas em cima eu não mexo nada E é importante logo você falar para o barbeiro Barbeiro meu amigo velho Seguinte Eu vou cortar meu corte assim, assado Você tem que explicar galera Porque se você não explicar O barbeiro não vai saber o seu corte Então acerta a ligação entre você e o barbeiro Então saiba falar o seu corte No meu caso eu pedi para ele cortar nas laterais na zero E subindo disfarçando Só que não tirando muito na lateral Entendeu? Para não ficar aquela linha até o topo Onde o cabelo tá mais grande Já ir dando aquela diferençazinha legalzinha Beleza? Então fica até o final do vídeo Para você conferir esse resultado Para vocês verem Ele começa fazendo essa marcação aí nas laterais E depois ele vai subir só disfarçando galera Não pode começar com essa linha lá em cima Porque o seu corte vai sair muito alto Então ele começa ali Dois dedos acima da minha orelha Em seguida chegou esse carinha aí gente Que eu conheci hoje Ele falou que o meu cabelo era muito top Eu até pensei que ele ia criticar meu cabelo Mas ele me elogiou Falou que o meu cabelo era top E que o sobrinho dele tinha o cabelo do mesmo jeito Só que não sabia cachear E aí eu passei todas as dicas para ele Aí o barbeiro vai dando avanço no corte Porque ele já expliquei para ele todo o corte E ele já entendeu Então Vamos que vamos hein Vamos avançar o vídeo Então galera Vocês podem ver aí que ele já tirou a marcação O barbeiro é muito bom Muita gente boa Se liga nessa tatuagem dele aí também E gente É o seguinte Esse corte Eu chamo ele de degradê Mas você tem que ir explicando o corte Beleza? Então já está ficando muito lindo já Já estou amando o resultado Ali ele vai dando todo o acabamento no corte Chamado pezinho Eu faço meu pezinho fino galera Ali eu fiz ali um freestylezinho Só uma listrinha para diferenciar mais o corte E deixar ainda mais destacado Então galera Se você aí Se seus pais não deixam você fazer isso Cuidado que vocês podem levar uma pisa Porque quando era novo eu levava uma pisa Quando eu fazia isso aí Então para você que pode Já vai uma dica para você fazer ali um freestylezinho Para diferenciar ainda mais o seu corte Para você se destacar naquele rolê Sendo seu cabelo crespo ou cacheado E galera Eu não sei vocês Mas eu sou tipo aquele cliente folgado Que vai dormir mesmo galera Ele está dando acabamento no meu cabelo aí Na sobrancelha Aproveita para fazer a sobrancelha Porque galera Um cabelo cortado E a sobrancelha mal feita Aí não fica muito legal né Então faça o check-up completo Para você ficar ainda mais top E melhorar muito a sua autoestima Então olha a cara da criança dormindo Acorda rapaz Então é isso aí galera Esse vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu like no vídeo Galera Tenha bastante cuidado Na hora que for cortar o seu cabelo O Fábio vai explicar Algumas instruções aqui Para você não errar naquele corte Pessoal Eu sou o Fábio Barbeiro da Bres Barbearia Aqui é o nosso amigo Rafael Existe um sincronismo Entre o barbeiro e o cliente O Rafael que foi bem companheiro Ele explicou o que ele queria Passo a passo E a gente chegou nesse trabalho maravilhoso Que é o cabelo do nosso amigo aí E é isso aí pessoal Curte lá o canal Curte o vídeo Compartilha E estamos aí para ajudar vocês Beleza? E se vocês querem vir nessa barbearia Ela fica localizada aqui em São José dos Pinhais Fica na rua Belém Aqui no bairro Costeira Beleza? Abriu essa barbearia Eu vou estar deixando um link na descrição Do Instagram Deixo para você entrar E fazer seu orçamento Tranquilo? Então é isso família Tamo junto Um salve a todos E aí E aí Tchau.